Por que pensar fora da caixa se dentro dela já é bem divertido? Oi, tudo bom? Aqui quem fala é a Rafa Capay da Espaçonave e esse é o Vamos Que Vamos. E hoje eu quero te mostrar que talvez, só talvez, você esteja ignorando o fato de que já tem muita coisa interessante dentro dessa caixa e que talvez você possa continuar mesmo aí dentro. Olha, presta atenção no mundo ao seu redor, de dentro da caixa mesmo. E vejo tanto de regras, rótulos, barreiras, definições e gavetas que já existem aí dentro. O mundo já é cheio de limitações e onde há limitação, há criatividade. A criatividade é bicho selvagem e quanto mais muros ela tiver, mais safada e esperta ela fica para escapar. Quando você trabalha dentro da caixa, sua mente precisa buscar jeitos não convencionais de sair dela. E aí sim, a criatividade entra em ação. Então, ao invés de jogar a caixa fora e buscar toda a liberdade do mundo, tente usar essas limitações ao seu favor. Ou até mesmo criar mais algumas regras para deixar tudo ainda mais divertido. Crie com pouco tempo, de olhos fechados, em outra língua, sem recursos. Crie mesmo com milhões de regras. Não tenha medo de ficar dentro da caixa. Lá dentro já é mesmo bem divertido. É isso. Se você gostou, dê um joinha, espalhe e também comente aqui embaixo o que você faz, que regras você usa para deixar a sua criatividade ainda mais safada. E também assina a minha mensagem de bordo, o link está aqui embaixo, para receber os próximos vamos que vamos e algumas coisas que eu só compartilho por lá. Um beijo, câmbio, desligo! Tchau, tchau!